Era um rapaz Olhos claros, bem azuis Andava só Uma gaita em sua mão Ouça sua linda canção Olhos tristes no chão E caminha sozinho Ouça na banheira trocar Notas tristes no ar É assim que perde amor Caminha só Ninguém sabe de onde vem Triste a tocar Pela rua Sem ninguém Sentir Que o malandre Lá vem O seu rosto Molhar Como a chuva Me cai Ouça Ouça Na banheira trocar Notas tristes no ar É assim que perde amor Toca Toca Sobra-me Música 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 Toca só pra mim Música 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 Música